Oi gente, hoje a gente veio aqui no colégio abandonado pra derrotar o caos, sabe aquela água que fica lá perto daquela árvore, sabe gente que a gente sempre olhava e pensava que era do caos né Isa? O Zap falou que é um pão fraco do caos, aquela água a gente não imaginava, a gente veio aqui no colégio abandonado pra derrotar ele a gente veio andando, pegou aquela água pessoal, encheu aqui essas arminhas ó, porque a gente vai molhar todo o caos e daí a gente veio aqui pra casa dele nós estamos na parte de fora da casa do caos esperando ele sair né filha, porque a gente acha muito perigoso a gente estar lá dentro porque uma vez ele quase prendeu a gente lá e também pode ter o Face, outros caos lá dentro, os aliados novos dele então a gente tá esperando ele sair e quando ele sair a gente vai molhar muito ele né filha, a gente vai molhar muito olha, com essas armas e tentar pegar o desentupidor, né filha, daí quando a gente pegar a gente tenta quebrar, bater no chão, fazer alguma coisa pra vencer o caos então vamos lá pessoal, já deixa o like nesse vídeo e se inscreve se você não é inscrito, tá bom? Vamos lá então olha pessoal, a gente tá aqui ó, do lado da casa do caos né Isa? é ó, a casa dele tá ali, a gente acabou de ver ele entrando e agora a gente tá esperando ele sair ó, as arminhas estão aqui sim ó acho que, será que eu já fico preparada? Não, mas eu vou primeiro dar um zoom nele, deixa ficar, então fica com as armas e quando ele aparecer você me passa, tá filha? Se ele aparecer eu vou dar um zoom pra gente ver ele melhor, gente, combinado? vamos esperar ele um pouco aqui fica abaixado, não faz muito barulho, não faz muito barulho ai, o que será que ele tá fazendo ali dentro? eu não sei tomara que ele saia com o desentupidor, né? porque acho que teve outra vez que ele entrou e saiu sem o desentupidor é ai, que foi a vez que ele fez uma armadilha pra gente sim mas eu acho que hoje ele não viu que a gente tava aqui vamos olhar pra trás, gente? não tem nada deixa eu ver lá na casa do Face ó, a casa do Face parece estar vazia, né filha? Não tem nada lá vamos agora esperar o caos aqui, gente ai, torçam pela gente vocês acham que a gente vai conseguir pegar o caos dessa vez? tomara que consiga tomara, né filha? sim porque a gente já tentou molhar ele outra vez mas foi com uma água normal lá da torneira e não deu certo é, não deu certo mas agora com essa água da fonte ele vai dar certo, né filha? é, com essa água vai dar certo vai ai, tomara que ele não demore, né filha? sim ai, tomara que ele não esteja espiando a gente vamos ficar bem atentas, filha olha, ele tinha aprendido a gente perto daquela árvore, lembra filha? nossa, ele tá demorando tá será que a gente tenta dar uma espiada? eu tô com medo, mas vamos tentar vamos devagarzinho então deixa eu passar aqui pro outro lado vem aqui perto da mamãe vai que ele aparece tá bom ai, que susto, gente essa árvore se mexeu, levei um susto vem, vem devagar ai filha, deixa eu ir pra trás dá o medo de ficar aqui, gente é, daqui ele aparece meio pinado é verdade, da mão, filha, da mão fica perto de mim, tá? gente, vamos espiar ele mas com muito cuidado, né? porque se ele aparecer não, mas pelo menos se ele aparecer a gente não precisa sair correndo a gente molha ele, né filha? sim agora com muito cuidado gente, a gente tá chegando perto da casa dele ai meu Deus, olha aquilo ali, filha aquele negócio amarelo ai, será que é uma roupa velha dele? ai, será dá a mão, dá a mão, fica perto ai, gente, que medo eu ia olhar com ele ali dentro sim a gente tem quase certeza que ele tá ali vamos olhar aqui é essas coisas velhas só uma roupa aqui é, olha ali, ó agora aqui devagar, devagar que ele pode estar em qualquer lugar não, não, tá ali vamos vindo, vamos vindo vem pra cá vamos tentar olhar pela janela cuidado, filha deixa eu olhar primeiro nessa aqui, ó que estranho ele não tá ali será que ele tá nos quartos? não, será? mas é cheio de privada lá como é que ele vai ficar lá dentro? ai, que medo, filha o Remy é sinal do caos sim ai, será que ele nos enganou? não, ele não tá do fora ele deve estar lá dentro, filha fica aqui segurando eu tô com medo ai, filha, calma fica perto de mim vamos ficar aqui no cantinho, ó caso ele apareça, mas olha lá porque ali tá cheio de privada ele não ia conseguir entrar ali será que ele sobe em cima das privadas lá dentro? será? que nojo aham que são umas privadas velhas e sujas, né? que nem essas daqui olha, gente olha tudo nojento aqui por isso que ele é tão bravo quem que aguenta morar nesse nojo, né, filha? é agora, gente deixa eu ver tem uma janela aqui mas aqui não dá pra ver nada aqui não dá pra ver nada vamos voltar pra outra, filha vai, olha eu acho que ele tá ali eu acho que ele tá ali acho que ele tá ali Quando ele aparecer, quando ele... Ui, tá molhando até minha mão, tá vazando aqui, meu. Quando ele aparecer, fica preparado pra gente molhar ele, tá bom, filha? Eu vou ficar mirando. Tá bom. Ó, quando ele passar, a gente molha. Vamos ficar escondido aqui. Eu tô com medo. Espera ele ficar de costas. Vamos, filho, vamos. Tá dando certo, filha. Tá dando certo. O cestupidor. Pega o cestupidor. Ai, eu tô molhando, ai. Pega, corra, filha. Pega, pega. Tenta bater o cestupidor no chão. Ai, tá acabando minha água. Tenta bater. Eu tô molhando. Não, eu tô tomando minha cabeça. Dá o cestupidor pra mim, dá o cestupidor pra mim. Pai, quebra. Ele tá caindo, filha, mora. Não tá quebrando, corre, filha. Corre pra cá, que não tá adiantando. Ai, meu Deus. Corre pra cá, filha. Corre pra cá. Eu tô batendo. Não tá quebrando, gente. Não tá quebrando. Ai. Corre, filha. Meu Deus. Como é que a gente vai fazer pra funcionar esse cestupidor? Corre. 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 Tchau, tchau.